Fala pessoal, aqui é o Eduardo Brás e hoje eu decidi mudar as cores das minhas chuteiras. Vamos para o vídeo? Vamos começar então aqui a pintar as minhas chuteiras. Eu vou utilizar aqui a minha Hypervenom Finale. Essa é a melhor chuteira que eu tenho e que eu já tive. É uma chuteira, uma das tops da Nike para a sua site. Hypervenom, uma chuteira excelente. Mas que eu já joguei muito com ela, ela já tem quase dois anos de uso. Vou mostrar para vocês o estado que ela está. Ela está já bastante riscada, porque isso aqui é a perda da tinta. Conforme você vai usando, a tinta vai saindo e ela vai ficando preta por baixo. Está vendo só? Isso aqui não é sujeira, isso aqui é perda da tinta. Está bom? E eu acabei enjoando dessa cor aqui, esse verde com laranja. Então a gente vai mudar ela, a gente vai tornar ela uma chuteira verde, preta e branca. Está bom? Eu acho que vai ficar bem mais legal. Vamos lá então, começar? Primeiro aqui, de tudo, vamos tirar os cardaços. Muito bem, prontinho. Bom gente, não parece, mas essa chuteira já foi lavada. Eu lavei ela antes da pintura. Eu aconselho você a fazer o mesmo. Deixa ela o mais limpa que você puder. Agora sim ela está pronta para receber a tinta. Mas, como eu quero que seja pintado apenas a área laranja, a gente vai ter que fazer primeiramente, a gente vai ter que adesivar a área verde, para não correr o risco de pintar a área verde. E eu também não quero pintar esse símbolo da Nike aqui, porque eu quero deixar ele branco depois. Então, eu vou ter que adesivar essa área e essa área. Está bom? Vamos começar então. A gente vai usar para isso fita crepe. Está bom? Vamos fazendo aí. Vamos ver como é que fica. Como a pintura vai ser feita a pincel e não com spray, a gente não precisa adesivar a chuteira inteira, tá? Porque é bem mais fácil você pintar assim, com o pincel naturalmente, tá? Então, eu não vou adesivar tudo. Vou fazer só o básico mesmo, para proteger aqui as laterais. O que vai dar mais trabalho aqui é adesivar esse símbolo da Nike, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou passar um estilete. Eu vou cobrir ele, e depois eu vou passar um estilete. Com muito cuidado, claro. Então, gente, olha, como a fita crepe é meio transparente, dá para a gente ver aqui o símbolo da Nike. Então, eu vou passar bem de leve, tá? É o estilete em volta para contornar ele. Bom, tá aí, gente, o símbolo da Nike quase que todo preservado, tá? Então, eu vou passar a tinta aqui por cima. Na hora de eu passar o branco, se ficar alguma falinha faltando alguma coisa, eu dou um retoque com um pincel bem fino, tá? Mas, basicamente, é isso. Vamos lá, vamos começar a pintar, então. Vou começar com a parte preta, tá? Aí, depois que a parte preta secar, é que a gente vai pintar o símbolo de branco. Certo? Vamos lá. Vamos lá, então, aqui, ó, usando essa tintinha aqui especial, né, própria para couro ou sintético. Agitar bem. Ok? Essa tinta, ela pode ser diluída, mas como a gente quer bastante durabilidade na tinta, eu não vou diluir, não. Peguei aqui um pincel e... Bora para a arte. Com muito cuidado, porque eu gosto muito dessa chuteirinha. Vou aguardar secar um pouquinho agora. Enquanto isso, eu vou pintar a outra chuteira. Vamos aguardar para dar outra demão daqui a pouco. Vamos preparar a outra chuteira, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, gente. Agora é só deixar secar. Bom, eu vou tirar, então, agora a... a fita, para a gente ter uma prévia de como é que ficou. É, já vi que eu fiz uma cagada ali, que deu uma vazada na tinta. Olha só, deu uma vazadinha bem aqui. Depois eu vou passar um pouquinho de solvente e vou tentar tirar. Mas é isso, no geral, ficou bom. Aqui ainda está faltando, é um pouquinho de... Ficou um pouquinho laranja. Tem uma bordinha laranja aqui, tem umas bordinhas laranjas aqui em cima. Só que isso eu vou fazer com aquela caneta de CD, caneta permanente, tá? Aí vai ficar mais preciso. Vamos deixar secar agora. Bom, muito bem, então. Já secou. Deixei por algumas horas, aproximadamente umas... umas sete horas secando, tá? Ao ar livre. Já está bem seco. E agora a gente vai tentar pintar aqui, ó, o símbolo da Nike de branco, tá? Porque eu não gostei muito de só duas cores assim, eu achei esquisito. Então a gente vai pintar o símbolo da Nike de branco. Grosso modo, é isso, ó. O símbolo já está aqui desenhado, tá? E a gente vai passar, então, a tinta branca agora nesse local. Agitando sempre. Olha só, a tintinha branca. E pra pintar agora, eu vou usar um pincel menor. Olha, bem pequeno, tá? É um pincel de maior precisão. Vamos ver, espera que fique legal. O branco, eu acho, vai precisar de mais de mãos. Olha aí, ó. Vou deixar secar. Enquanto seca, eu vou isolar o outro pé agora. Ok, prontinho, isolado. Vamos pintar isso aqui agora. Essa aqui, ó, já está seca ao toque. Então, eu já vou dar outra de mão aqui. Não está resolvendo nada. O símbolo da Nike continua. É... Cinza. Então, pessoal, eu entendi aqui. Por que que está ficando cinza? Porque está soltando a tinta preta, né? Da chuteira. Está misturando com a branca. Porque, ó, porque a tinta, ela tem um solvente, né? Então, ela mistura e ela vai soltando a tinta preta. Então, é isso, gente. Eu creio que a gente vai precisar de muitas de mão aqui. Para poder chegar ao branco, tá? Tem que ter paciência e ir passando aí até chegar na cor ideal. Bom, pelo que eu senti aqui, isso aqui não vai cobrir. Não vai ficar branco como eu quero. Então, a alternativa aqui, ó, vai ser usar um spray. Apenas nessa área branca, tá? Porque é uma tinta mais forte, né? Tem uma cobertura maior. Então, esse cinza que ficou aqui vai ser a base. E o spray vai para deixar tudo branco mesmo. Só que aí, eu vou ter que cobrir a chuteira toda. Para não manchar ela, né? Então, vamos cobrir a chuteira. Bom, prontinho. Acho que tá bem. Esse aqui é um spray que seca em minutos, tá? Um spray multi-uso, tá? Não importa a marca. É esses spray que seca rápido, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Acho que dá para ver que a tinta pega bem melhor. Pronto. 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 Vou deixar secar agora lá fora. Bom, agora que a tinta já secou aqui, ó, o toque, eu vou tirar todas as fitas e ver como é que ficou. Pronto. Pronto. Tô com medo. Ai, ai, ai. Surpresa, hein? Vamos ver como ficou. Deixa eu ver que vazou um pouco. Pronto. 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 É, vazou bastante até. Vai precisar de um belo retoque. Caneta. Olha só que bosta. Olha só, hein? O que a gente vai ter que fazer aqui, gente? Vai ter que pegar esse pincelzinho aqui, ó, e pintar de preto essas áreas que vazou o branco. Entenderam? É isso que a gente vai ter que fazer agora. Ah, que bosta. Olha só, gente. Vazou bastante, tá vendo? Eu gostei aqui, ó, do visual que ela ficou, tá? Mas, ainda falta muito. A gente vai ter que limpar toda essa tinta que vazou pra ficar bonitinho, tá? Eu vou deixar secar essa noite lá fora, tá? E amanhã, amanhã cedo, eu vou dar um acabamento final aqui pra gente ver o resultado final aqui dessa experiência louca. Muito bem, muito bem, então agora a gente vai tentar aqui finalizar a pintura aqui da chuteira. Eu vou usar aqui um pincel bem fino pra fazer aqui, ó, o contorno de preto, né? É onde tá essas manchas branca, né? Em volta da logo. Eu vou passar o pincelzinho preto em volta pra tentar melhorar o desenho, tá bom? E também eu vou usar a tinta preta nessas sobrinhas laranjas que ficaram por aqui, ó. Tá? Aqui, nesse pé também tem algumas partezinhas laranja. Eu vou usar o pincel pra corrigir isso. Vamos lá? Eu vou usar o pincelzinho preto em volta. Olha só, já melhorou bastante, hein? Vou deixar secar. Depois eu vou usar o pincel branco mais uma vez pra finalizar isso aqui. Agora eu vou pôr de pé. Out of my own way For you For you I'll go Out of my own way Bom, é isso aí. Aqui nós terminamos aqui a parte em preto. Em seguida, assim que secar, eu vou fazer a... Vou finalizar com um pouquinho mais de branco. Aí a chuteira vai tá pronta. Opa, chegou uma convocação aqui no gorô de aluguel, ó. Vamos ver. Não, muito longe. Eu não gostei. Bom, gente, olha só. Agora eu vou passar uma tinta branca aqui, ó, nessas áreas aonde a tinta ficou um pouco transparente, não pegou direito. Só pra reforçar o branco mesmo. Então eu decidi passar com o spray, tá? Evidentemente eu não vou sprayar aqui. Eu vou passar no pincel. E com o pincel eu vou dar esse retoque aqui. Tá? Então vamos lá primeiro aqui jogar no... No pincel. Aqui, ó. Bom, acho que é isso, pessoal. Minha chuteira está terminada e eu vou deixá-la secar. Depois eu vou pôr o cadarço e vamos ver o final, como é que ela ficou. Beleza? Muito bem, aqui estão minhas novas Hypervenom Finale de cor nova. Olha só. E aí? Gostaram? Bom, eu gostei do resultado, tá? Não foi totalmente como eu queria porque a parte verde ela deveria ter sido pintada também, né? Porque está bem desgastada já essa tinta. Então parece até que ela está suja. Mas ela não está suja. Ela está com a tinta desgastada. Mas como eu não tinha essa tinta verde e essa tinta verde pra couro ela é mais difícil de conseguir então eu pintei só a parte preta mesmo, né? E o símbolo da Nike aqui também. Vou deixar aqui umas fotos do antes e depois. Fala pra mim o que vocês acharam, beleza? Se vocês gostaram se vocês não gostaram se vocês pretendem fazer na sua também. E é isso, gente. Muito obrigado. Se você gostou se inscreve no canal curte o vídeo, pessoal por favor, pra ajudar a gente. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau! Tchau!